A iniciativa da consulta popular realizada pelo Gabinete Digital do Governador é ímpar, porque resgata a essência da democracia, que é a consulta direta ao cidadão. Nesse quesito em especial, o que se refere ao trânsito, é mais elogiável ainda, porque é no trânsito onde nós mais perdemos vidas neste país. Estabelecer quais serão as prioridades é o primeiro passo. O governo já fez a sua parte. O Comitê Estadual pela Mobilização na Segurança do Trânsito reuniu várias propostas. Agora, cabe ao povo decidir quais as que serão as prioritárias nos anos de 2013 e 2014. O Instituto Sobremotos apoia e incentiva essa iniciativa, onde ele participa captando votos, apoiando na captura de votos para que se escolham as principais propostas que serão priorizadas e também sugeriu propostas específicas para a segurança no trânsito nas questões do motociclismo. Então, a consulta popular, o Gabinete do Governador pergunta, só tem o nosso apoio, só tem a nossa iniciativa de participar. Obrigado. 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 Obrigado.